Fala aí pessoal, esse é o vídeo do Hard Reset do Moto G8 Play e G8 Plus. Eu estou aqui na mão com o Moto G8 Play e o primeiro passo para fazer o Hard Reset é desligar o aparelho. Depois de desligar o aparelho, pressionando Volume menos e Power, nessa ordem, vamos entrar no menu. Com o botão Volume menos, vamos até a opção Recovery Mode e confirmamos no botão Power. Aqui na tela do Android com a barriga aberta, pressionamos Power e Volume mais e quando soltar, a gente já vai cair na tela do Reset. Aqui a gente vai descer até a opção Wipe Data Factory Reset, pressionando Volume menos. E vamos confirmar no botão Power. Note que aqui embaixo vai vir a confirmação do Reset. Então vou confirmar agora. Seleciona Yes e confirma. Aqui embaixo a gente consegue ver. Data Wipe Complete. Então ele completou o Reset do aparelho. Então eu vou lá embaixo na última opção, Power Off para desligar. E aí a gente vai ligar o aparelho e ver se ele realmente foi resetado com as configurações de fábrica. Agora eu vou ligar novamente. E aí a gente vai ligar novamente. Lembrando que se o aparelho tiver uma conta Google, o Hard Reset não vai remover a conta do aparelho, apenas com a senha você consegue remover a conta. É isso aí, o aparelho está com as configurações de fábrica. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, deixe um curtir, compartilhe e faça um comentário. Obrigado!